E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um ensaio para vocês, principalmente para o pessoal que fala que é difícil ser fotógrafo, porque é tudo muito caro, muito complicado. Então, o que eu vou estar usando para vocês? Uma coisa mais simples e acessível para todo mundo. Não estou usando rádio, os rádios que eu vou estar usando aqui é o rádio da Godox, ele não é TTL, vou mostrar para vocês aí. Estou usando um Razelight aqui, um Octabox, um Octabox comum também, que vocês comprem em qualquer lugar, mercado livre. Um flash também, ele não é dedicado, é um flash comunzinho também, está certo? Um flash de R$ 480, baratinho, o rádio flash aqui também não TTL. Então, estou usando tudo, equipamento simples, de fácil aquisição, que qualquer pessoa pode ter. No nosso ensaio de hoje, a gente vai trabalhar com fotos no estilo profissional. O que é o estilo profissional? É aquela foto de apresentação para portfólio, que a gente usa para advogado, para dentista, para médico, para professor, está certo? Inclusive, hoje nós vamos fazer um ensaio com uma professora, nós já fizemos foto com ela uma vez, eu não lembro se eu apresentei ela no canal, e nós vamos fazer um ensaio com ela. Então, vou estar usando simplesmente o flash, um rádio flash do mais comum, da Godox, está certo? O meu octabox aqui, e de cá, vocês estão vendo, uma placa de isopor. Então, esse é o nosso aparato para a gente fazer a fotografia hoje. A câmera, eu vou estar usando a Sony, com a lente 50mm. Vou usar a 50mm justamente por isso, para que vocês saibam que ela é uma lente coringa, tá? O que é importante lembrar, a balanço de branco, como eu vou estar usando o flash, e o flash vai estar, vai ser minha luz principal, a luz que vai marcar de fato, nós vamos usar o balanço de branco em 5200 em Kelvin. Se você não tem Kelvin, você vai colocar o balanço de branco naquele raiozinho, certo? E velocidade, a gente vai estar trabalhando com velocidade 125, eu quero ver se eu uso aqui a abertura na lente 1.8, que eu quero ela bem aberta, para a gente desfocar um pouquinho o fundo, para ficar mais, aprecer mesmo a nossa modelo, tá certo? Esse isopor é para fazer a luz de preenchimento, porque eu vou estar usando um flash só. Então, se não tem desculpa, ah, não dá para fazer foto, porque eu tenho só um flash, tá? Vou fazer com um flash só, e uma placa de isopor, ok? E vou estar usando também, depois, um recurso, que eu falei para vocês, da gente usar uma luz de LED. Vamos ver se dá para casar essa luz de LED, tá certo? Ela, aqui ó, branquinha, mas ela também, ela tem cores para você usar. Tá certo? Então, nós vamos estar usando isso aqui hoje, nesse ensaio. E vocês vão acompanhar o ensaio, vocês vão acompanhar depois o resultado, tá bom? E no próximo ensaio, já está marcado, já consegui uma outra menina, para a gente vai fazer também. Nós vamos fazer um ensaio com a temática preto e branco. Para vocês verem que quando você faz uma fotografia em preto e branco, é muito mais fácil de você identificar a luz, de você dirigir a luz e ter um melhor resultado. Certo? Chega de conversa e vamos trabalhar. Pessoal, o ensaio transcorreu assim, de forma bem dinâmica, bem tranquila. E é como eu sempre falo para vocês. Eu, normalmente, gasto, no máximo, uma hora, uma hora e meia para fazer um ensaio desse. Certo? Depois que você planeja a luz, planeja tudo, fica bem mais simples. Durante o transcorrer do ensaio, eu mudei o meu flash de algumas posições, porque eu queria algumas fotos com mais sombras e outras com menos sombras. Vocês vão ver aí no resultado final, como vocês já viram em algumas fotos anteriores, eu tenho algumas fotos que eu fiz mais com sombra marcada e outras com sombra mais suave. Nesse exemplo aí que nós estamos fotografando agora, eu usei a placa de isopor por baixo da modelo, justamente para eu ter um retorno de luz do rosto dela. Então, eu tinha a placa lateral e a inferior. Nesse outro aqui, eu já usei a placa só lateral, eu tirei a grade do flash, para ter uma luz um pouquinho mais ampla, para poder iluminar melhor a cena. Vocês vão ver que a imagem ficou muito legal. Da mesma forma, nós fizemos fotos para a postagem, ela mostrando, apontando, braço encruzado. Então, pensando já na venda do produto dela, que ela é professora de redação português, e agora, como é para a vestibular, ela precisa divulgar mais o trabalho dela para as aulas de reforço, tinha dúvida e tudo mais. Mantive sempre ali, o meu isopor na lateral dela, para poder fazer a iluminação. Bom, agora eu fiz essas fotos, ela é bem próxima à parede, porque aí eu usei o flash mais próximo a mim e ela bem próxima à parede. Ou seja, a sombra ficou basicamente projetada nas costas dela. Já no fundo preto, o que a gente tem que usar? O flash é sempre mais próximo ao modelo e ao modelo mais longe do fundo, porque a luz vai estar chegando mais na modelo e menos no fundo. O resultado é um fundo mais preto, bonito, e uma foto bem contrastada, tá? No fundo preto, eu aconselho colocar uma luz de recorte de cabelo também. Como o cabelo dela já é clarinho em cima, e eu coloquei o flash um pouquinho mais alto, eu consegui iluminar e se aclarar do fundo. O resultado também foi perfeito. Mais fotos, fotos sentadas, fotos em pé, movimentando o braço, braço cruzado, apontando, com o livro. As fotos de perfil profissional, você tem que sempre usar elementos que a pessoa usa no dia a dia. A dentista, a maquiadora, os produtos que ela usa no dia a dia. Isso faz com que a foto fique mais interessante, certo? Aproveite, faça fotos de close, faça fotos mais abertas, faça fotos de corpo inteiro, dê opções para a sua cliente. O ensaio flui muito bem, bem rápido, tranquilo, e você entrega fotos lindas, fotos que vão fazer realmente a pessoa se sentir bem e ter um ótimo produto para ela divulgar, tá? Veja aí o resultado. Obrigado, galera! 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 Obrigado, galera!